O Ministério da Juventude de Esportes e a Universidade Eduardo Mundian realizaram nos dias 2 e 3 de agosto em Maputo uma conferência sobre a gestão de instalações e infraestruturas desportivas que contou com a participação de representantes de diversas instituições desportivas e acadêmicas. O debate visava discutir a degradação e abandono das infraestruturas desportivas entre as recém-construídas e antigas e o mau uso e conservação por parte dos proprietários.